Minha linda filha Larissa, meus parabéns, que bom estar aqui contigo e com teus amigos, amigas e convidados, mesmo que não seja de corpo presente. Parabéns, parabéns por mais esse aniversário. Hoje a festa é tua, comemore, brinque, ria, cante, encante a todos com a luz do teu sorriso e o brilho do teu olhar. Parabéns por seres quem és, parabéns pela mulher que és, pela pessoa humana que és, e parabéns pra mim também, e por que não? Parabéns pra mim por ter a graça de ser teu pai, por vê-la hoje depois de menina, Uma mulher maravilhosa, plena de encantos e qualidades indiscutíveis. Os momentos passam, afinal são momentos, mas existem alguns inesquecíveis, como o dia de hoje. Mas os sentimentos, filha, ah, esses ficam, esses duram bem mais, ou menos, depende. E são tantos que não sabemos quantos. Se agarram, não sei onde, e não desgrudam. E onde eles ficam, também não sei. Acho que é na alma. Apenas acho. Talvez no departamento de sentir, que é outro departamento. O amor, por exemplo, e sabes bem, esse é o rei dos reis. É o bam-bam-bam. Ele manda e nós, seus vassalos, seus servos, obedecemos. Simples assim. E a gente obedece sofrendo ou não. O amor, filha, é o sal da vida. Ou o doce, tomara. De vez em quando, é a pimenta. Depende do que somos servidos. Pra quem ama, o amor é um prato feito. Mas, quando desfeito, Deus nos acuda. Não tem mais chão, não tem mais vaga. O estacionamento tá lotado. E agora, José? Pra onde? Mas o onde não há. Só há a saudade. A presença do amor ausente. Por isso, filha, muito cuidado. Cuide do seu amor. Zele por ele. Ore por ele. Ame o seu amor. Aniversarii com ele. Comemore com ele. E seja muito, mas muito feliz nesse dia tão especial que é o dia do seu aniversário. Abraços e beijos do teu pai, que tanto te ama. Amém. 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 Amém.